Fala pessoal, Sanzi Morvan falando aqui, pessoal, tô gravando esse vídeo, né? Hoje a gente parou pra analisar e as pessoas me perguntam muito, né? Fala assim, Sanzi, o que fez você, né? Onde foi o fio da meada, onde você realmente resolveu empreender, resolveu ser uma pessoa de sucesso através desse mercado que é o marketing de relacionamento, marketing de rede? E eu ouvi uma vez de uma pessoa que ele começou a me fazer uma comparação de horários, né? Eles falaram o seguinte, falaram assim, ele perguntou pra mim, e eu pergunto pra você, né? Quantas horas por dia você gasta dinheiro? E eu falei pra ele, não, gasta dinheiro, eu não sei quantas horas por dia. E ele falou assim, você gasta dinheiro 24 horas por dia. E eu falei, não, não gasta dinheiro 24 horas por dia. Ele falou assim, você desliga a geladeira pra dormir? Quantas vezes você quer dormir com o carregador ligado? A gente gasta dinheiro, IPTU, IPVA, gasta dinheiro 24 horas por dia. E eu falei, não, é verdade, faz sentido, isso é fato. E ele falou assim, e você ganha dinheiro quantas horas por dia? E eu tava no tradicional ainda, eu falei, eu ganho dinheiro 8 horas por dia. E ele falou assim, sabe por que que a sua conta nunca fecha? Pode falar se você não tá cartão de crédito pra pagar, se você faz viagem quando dá, se der, né? Você não tem o de melhor, você tem o que dá pra comprar. Sabe por quê? E eu falei assim, por quê? Ele falou assim, porque essa matemática não fecha. Se você ganha dinheiro 8 horas por dia e você gasta 24 horas por dia, essa matemática não vai fechar nunca. Então ele falou, sabe qual que é o segredo? O segredo é que as pessoas de sucesso já entenderam, é você empreender. Porque quando você empreende, quando você tem algum negócio onde você trabalha com a hora dos outros também, com a equipe de trabalho, é a tendência de você realmente fazer a diferença e ganhar dinheiro. Por exemplo, né, se você pegar no seu ramo, vamos pegar no tradicional aí, um gerente. O gerente, por que que ele ganha mais? Porque ele trabalha com a hora de alguns funcionários que trabalham ali junto com ele. Então quanto mais pessoas que trabalham, com a hora das outras pessoas, ela ganha mais dinheiro. E aí o dono ganha mais, por quê? Porque além de trabalhar com a hora dessas pessoas que o gerente trabalha, ele também ganha da hora desse gerente trabalhado. Isso é uma alavancagem de tempo. Então a única forma de você ser bem sucedido de verdade é você trabalhar com alguma coisa que alavanca o tempo. Se você pegar um médico, por exemplo, na profissão tradicional aí, o médico que ganha mais dinheiro, o médico é um médico empreendedor. Que por trás ele tem uma clínica ou um hospital, onde ele compra a hora, né, ele trabalha com a hora da secretária, da mulher que vai no chão, do cara que serve o café e de vários funcionários trabalhando junto com ele. Se você pegar um advogado, a mesma coisa. O advogado que ganha mais é um advogado empreendedor por trás do direito que ele exerce a profissão dele. Porque tem um escritório de advocacia, onde ele trabalha com a hora da secretária, da mulher que vai no chão, do cara. Ou seja, várias pessoas que trabalham com esse tempo. Então se você quer ser uma pessoa de sucesso, empreenda. Vem pra cá, seja empreendedor junto com a gente. Valeu! Se tudo que foi dito aqui chamou a sua atenção e você quer saber mais, então... Então...